Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Minha cinderela! Itália é minha, 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 minha Tão dengosa, caprichosa, moreninha, delicada e carinhosa! Itália é minha, 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 minha O teu corpo, teus encantos são as calças do meu branco! Itália é minha! Do jardim mais bela, flores, viola do cantor Minha bela, minha, linda Itália é minha! Itália é minha, 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 minha És tão bela, tão singela, tão formosa, pequenina, cinderela! Itália é minha, 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 minha Tão dengosa, caprichosa, moreninha, delicada e carinhosa! Itália é minha, 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 minha O teu corpo, teus encantos são as calças do meu branco! Itália é minha! Do jardim mais bela, flores, viola do cantor Minha bela, minha, linda Itália é minha! Minha bela, minha, 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 minha Itália é minha! O teu corpo, teus encantos são as calças do meu branco! Itália é minha! No jardim mais bela a flor, és viola do cantor, minha bela, minha linda Itália é minha. Música Viva-te a meu amor Viva-te a minha vida